E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos para o 99 mais uma vez, já passaram três. Caracas! É o seguinte, quero falar sobre educação financeira e educação econômica. É importantíssimo o porquê nasceu para meio que trazer esse tipo de conteúdo, esse conteúdo para o público mais geral, público não especialista. É muito importante que o eleitor, a pessoa que está lá pensando as políticas públicas e as pessoas que estão votando nas pessoas que estão pensando nas políticas públicas, entendo como é que as coisas funcionam em economia. Então, se eu apertar esse botão aqui, eu vejo esse benefício imediato, mas não vejo aquele custo que vai aparecer lá depois. O exemplo mais típico é o negócio de gastar, gasta mais aqui para melhorar tal coisa. Às vezes é muito nobre, mas você sabe, você está ciente que isso vai levar ao imposto mais alto, se não agora, certamente lá na frente, ou há mais inflação. Então, informar o debate é importante para as pessoas entenderem os custos e benefícios, como diz o economista, os trade-offs que as opções ensejam. E isso é importante do ponto de vista social e também é importante do ponto de vista individual. Você entender meio que mais ou menos o funcionamento do mundo. E a parte de educação financeira é essencial também. Você aprender, por exemplo, que não tem milagre. Ah, vou botar todo o meu dinheiro na bolsa para ficar bastante rico. Você não vai ficar rico assim. O que tem em finanças é isso, diversifica, bota um pouco aqui, um pouco ali, toma um pouquinho mais de risco, um pouco menos de risco, certo? Altera a sua taxa de retorno média, mas aí também um pouquinho, mas o seu risco fica um pouco mais alto. Entender que não tem truques, né? Que a economia, que as finanças funcionam no mundo sem mágica. Então, esse é o nosso objetivo e eu espero, e nós todos esperamos que o canal esteja cumprindo esse objetivo, tá? Se há alguma coisa que está faltando aí, alguma coisa que ficou no meio do caminho, vocês estão aí para avisar a gente. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí